No primeiro, Wilson Goiano arranca pela direita, cruza e encontra a França livre para finalizar. Segundo tempo, Palmeiras reage, Cris que substituiu Oseias. No primeiro lance dele, cabeça na bola e um a um. Mas era a noite do Botafogo e Zé Carlos marcou um golaço, levou o Roque Júnior e Rogério meteu na rede.